Desde muitos anos, a humanidade tem se preocupado com a natureza do bem e do mal. E embora esses conceitos possam muitas vezes ser subjetivos e variar de pessoa para pessoa, a maioria das pessoas concorda que existem algumas características comuns que pessoas com inclinação para maldades apresentam. Essas são pessoas que infelizmente parecem ter uma tendência natural para causar dor, sofrimento e danos aos outros, e muitas vezes sem motivo aparente. Infelizmente, é fácil subestimar ou ignorar os sinais de que alguém é realmente uma pessoa má. Talvez não queiramos acreditar que alguém que conhecemos ou amamos possa ser tão cruel ou egoísta, ou talvez tenhamos sido enganados pela pessoa em questão. No entanto, é importante estar ciente das características comuns de uma pessoa má e saber como reconhecê-las, a fim de nos protegermos e protegermos os outros de danos desnecessários. Se esse assunto te interessou, fique até o final do vídeo, pois aqui vamos te mostrar 5 características comuns em pessoas más, porém difíceis de notar. A quinta é a que vemos muito, principalmente em ambientes de trabalho e até familiares. Ah, e se gostar do conteúdo, já se inscreva aí no canal, viu? E ative as notificações para não perder os vídeos semanais. Neste vídeo, vamos explorar o conceito de uma pessoa má e discutir por que é tão importante tomar cuidado com pessoas que possuem essa característica. Então, prepare-se para descobrir os sinais de alerta e aprender como se proteger de pessoas que podem causar danos emocionais e físicos a nós e as pessoas que amamos. E fique atento, porque para cada sinal, darei a você dicas da maneira com que você pode se proteger. O primeiro sinal sutil que podemos observar em pessoas que têm uma tendência maior à maldade é a falta de empatia. Uma pessoa má pode mostrar pouco ou nenhum interesse em compreender ou respeitar os sentimentos dos outros. Elas podem ser insensíveis aos problemas dos outros ou até mesmo tirar prazer do sofrimento alheio. Quando uma pessoa age assim, ela pode causar dor e sofrimento para os outros, especialmente para aqueles que se importam com ela. Você pode se proteger da seguinte forma. Se você notar que alguém tem falta de empatia e apresenta claras características como desrespeito aos sentimentos dos outros, falta de interesse pelas pessoas ou pessoas que comemoram a dor de outras, pode ser melhor manter uma certa distância dessas pessoas. Tente não compartilhar informações pessoais com elas e limite sua interação. Se precisar se comunicar com essa pessoa, mantenha a conversa breve e objetiva. O segundo sinal de que você está lidando com uma pessoa má é a manipulação. Pessoas más são muitas vezes manipuladoras e podem tentar controlar os outros para obter o que querem, para obter qualquer tipo de vantagem pessoal. Elas podem usar técnicas de manipulação, como chantagem emocional, mentiras ou intimidação para conseguir o que desejam. Manipuladores podem ser particularmente perigosos porque podem enganar as pessoas e fazê-las acreditar que elas são amigos ou aliados confiáveis. Essa é uma das características mais difíceis de perceber por algumas pessoas, pois existem pessoas que possuem uma característica nata, que é a de serem influenciadas por tudo e todos ao seu redor. Geralmente pessoas assim acabam sofrendo com os manipuladores. A melhor maneira de se proteger contra a manipulação é ser consciente e estar atento às táticas de manipulação. Se você notar que alguém está tentando manipulá-lo, confronte a pessoa e diga que você não se sente confortável com essa situação. É necessário ter coragem para fazer isso, mas em muitas situações, essa será a solução para o problema. Além disso, mantenha registros de qualquer comportamento manipulador e documente todos os incidentes. Isso porque uma característica que todo manipulador possui também é a arte do convencimento. Se você deixar, eles te farão acreditar que não estão te manipulando, apenas te dando sugestões. Não caia nessa. O terceiro sinal característico de pessoas más é o comportamento agressivo. Esse é até mais fácil notar, porém, muitas pessoas sempre caem no velho conto do eu vou mudar. Infelizmente, pessoas com tendências agressivas tendem a piorar esse comportamento com o passar do tempo. Isso porque geralmente pessoas assim possuem o que chamamos de pavio curto e muitas vezes têm reações desproporcionais. Elas podem ser facilmente provocadas e usar a violência física ou verbal para resolver seus problemas. O comportamento agressivo pode ser assustador e pode colocar os outros em perigo. Se você estiver em uma situação com uma pessoa agressiva, a melhor coisa a fazer é sair imediatamente do local. Se você sentir que está em perigo, chame imediatamente uma autoridade, seja a polícia, seguranças, o que for preciso para te tirar da situação de perigo. Se você conhece alguém que tem um comportamento agressivo, pode ser melhor evitar confrontar essa pessoa diretamente. Procure sempre trocar a sua razão pela paz. O quarto sinal comum presente nas pessoas más é a falta de responsabilidade. Uma pessoa má pode ter dificuldade em assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Elas podem culpar os outros pelos seus erros ou se recusar a aceitar as consequências de suas ações. Essas pessoas geralmente não sentem remorso ou arrependimento por suas ações e podem ser indiferentes às consequências negativas para os outros. Ou seja, não estão nem aí se a sua atitude vai prejudicar outros. Essa característica geralmente é potencializada pelo egoísmo e pelo egocentrismo. Se você notar que alguém não assume a responsabilidade por suas ações, pode ser melhor limitar a interação com essa pessoa. Tente evitar situações em que você precise confiar nessa pessoa ou onde suas ações possam ter um impacto negativo sobre você. O quinto sinal de que você lida com uma pessoa má é a desonestidade. Isso aqui no nosso país, o Brasil, nós vemos muito, viu? Pessoas más, muitas vezes mentem e enganam os outros e mesmo agindo assim, conseguem encostar a cabeça no travesseiro e dormirem tranquilamente. Essas pessoas podem distorcer a verdade ou esconder informações importantes. A desonestidade pode ser particularmente perigosa porque pode levar as pessoas a tomar decisões erradas ou a confiar em pessoas que não são confiáveis. Não se engane, viu? Se você tem um amigo que consegue ser desonesto para as pessoas e viver normalmente, não tenha dúvidas. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele será desonesto com você também. Se você suspeita que alguém está sendo desonesto com você, é importante pedir esclarecimentos. Se você não se sentir confortável confrontando a pessoa diretamente, pode ser útil conversar com um amigo de confiança para obter orientação do que fazer nessa situação. Além disso, tente sempre verificar as informações fornecidas por outras pessoas antes de tomar decisões importantes na sua vida. Isso ajudará a evitar situações em que você possa ser enganado ou prejudicado. A verdade é que as pessoas más podem ser encontradas em todos os lugares. E é importante estar atento aos sinais e características que essas pessoas apresentam. Se você conseguir observar esses sinais, isso vai te ajudar a evitar situações perigosas e a proteger-se e proteger as pessoas ao seu redor. Lembre-se, se você se sentir ameaçado ou em perigo, procure ajuda imediatamente. Grande abraço e muito obrigado por assistir. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti